Cantor, violeiro e um exímio compositor, vou mostrar aqui pra vocês as melhores composições dele, João Carreiro. Porque ele nos deixou, porém a sua história está eternizada entre nós e no sertanejo. Fiz uma pesquisa rápida na internet e não encontrei nenhum vídeo, nenhum artigo, nada, nenhuma resenha sobre as composições do João Carreiro. Então decidi fazer este vídeo aqui em formato também de homenagem, porque o que ele escrevia era um absurdo. E ó, uma característica que eu percebi, a maioria das composições ele escrevia sozinho, tá? Vamos começar com ela, volta pro meu coração, um dos principais sucessos da carreira da dupla João Carreiro e Capataz. Já falando sobre o último sucesso que o João Carreiro emplacou, principalmente agora na carreira solo, é a música O Bagulho É Louco. Uma música onde ele relata o cotidiano do jovem, algumas gírias do jovem. Então ali ele relata, ele vê pessoas fumando pendrive, fumando mangueira. Então ele faz umas associações na música que só um gênio na composição faz, não é verdade? Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira, tinha um povo fumando... João Carreiro, um artista único e muito autêntico. Ele não deixava a viola por nada e mesmo assim ele conseguiu o seu espaço, principalmente no sertanejo moderno, podemos dizer, universitário. Ele tinha o seu espaço, todo mundo gostava do João Carreiro, não é verdade? Outro grande sucesso da dupla João Carreiro e Capataz, O Que Essa Moça Fez Aqui... É sacanagem, hein? O que essa moça fez aqui... Outra música, bruto, rústico e sistemático. Essa música aqui fez polêmica, aconteceu uma polêmica que algumas pessoas não gostaram da letra, que era uma letra um pouco segundo as pessoas machistas. Inclusive ele fala num podcast que ele acabou parando de cantar um pouco essa música que ele fez junto com o Jadson. Outra música de destaque da dupla João Carreiro e Capataz é a composição dele, que é a música Preta. Eu quero te dar o mundo, tudo o que eu puder... Já falando de outra composição recente, essa tem 12 dias que ele lançou, que é a música Meu Avô, onde ele tinha um carinho muito grande pelo seu avô e ele fez uma música lindíssima do dia que ele recebeu a notícia da morte do seu avô. Confere um trechinho aí. Meu telefone tocou e na vina apareceu... Casinha Verde, outra música da dupla João Carreiro e Capataz. Raipira de fato, outra música também da dupla de autoria do João Carreiro. Não toque em minha vitrola, composição do João Carreiro. Tá bagunçado, mas tem gerência, também composição do homem. Chique Bacanizado foi uma música que ele escreveu, que inclusive foi título de um álbum da dupla João Carreiro e Capataz. Chique Bacanizado, bão absurdo, nota 10, o trem violou demais, a vida deu... Faculdade da Pinga, outra moda, composição do homem. E não vem junto, é só otário, hoje a festa é do universitário... Campo Grande, Cuiabá, essa música é boa demais, cê tá doido, véi, composição dele. Campo Grande, Cuiabá, não sei se eu fico aqui ou se eu vou... É pra acabar com os piqui do Goiás. Moda dele também, composição do João Carreiro, essa aqui também fez sucesso, viu? É pra acabar com o piqui do Goiás, é pra ruer todo o queijo de mim... E uma música que é do João Neto e Frederico, que eu achei muito legal, que é a música A Melhor do Brasil, que também fez um sucesso na época, né? Inclusive teve participação no DVD do João Neto e Frederico, a dupla João Carreiro e Capataz e a composição do João Carreiro. É bonito e gostoso, já peguei mais de mil, mas a que eu tenho lá em casa é a melhor... Bom, comenta aí bastante se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, vamos trazer mais vídeos aqui sobre sertanejo, se você quiser saber tudo sobre sertanejo, se quiser ficar por dentro do que acontece no mercado sertanejo, segue a gente aí, clica em inscrever-se e deixa o gostei no vídeo, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Tchau, obrigado e aperta no botãozinho vermelho pra se inscrever. Fumo!